. Ora, boa noite malta. Estamos de volta. Já estamos com mais um vídeo e cá estamos nós no momento para... A pouco português, pessoal. Mais uma banda nova. Sim, é verdade. Que desta vez foi pedida pelo Digital Phoenix. Exatamente. Um abraço para eles porque foi conosco que eu falei. Obrigado, pessoal. Através do Facebook, que eles também têm uma página no Facebook. Depois nós deixamos aí também o link para o pessoal. Estarem mais para tabela, se quiser. Exatamente. Vamos deixar aí. E a banda nova é uma banda portuguesa que é os Oshimi. Exatamente. Com a música Wasted. Wasted, exatamente. Exatamente. É o quarto single do álbum This Is Hell. Exato. Exato. É uma banda do beja. Alentejano. É verdade. Amigo Alentejano. Formado em 2001. Formado em 2001. Exatamente. Para aquilo que eu percebi foi começado pelo vocalista o João Ramos que é conhecido pelo Scatru. Para aquilo que eu percebi. Ah, pronto. É mais uma banda nova no canal que nós desconhecemos e vamos passar a conhecer juntamente com vocês, não é? Exatamente. Pessoal, vamos a isso. Não se esqueçam também. Desenvolvam no botão de inscrição. O sininho. Deixem lá as pessoas que já sabem que é muito importante. Já sabem o Liga Língua, né? O Zés. Disparem a palavra do Zés. Com força, pá! Com força e sigam-nos nas redes sociais. Estamos em todo lado. Facebook, Instagram e... TikTok. Até já cansa, Zé. Já cansa, Zé. Facebook, TikTok e Instagram. Mas pronto. Acho que estamos prontos de ir para o Vigo, não é, Zé? É verdade. E também só para dizer ao pessoal português que vamos estar no Festival Vague. E ainda falta. Ainda falta. Mas já para avisar ao pessoal que vamos estar por lá. Vamos estar por lá. Dia 4. 4 de Agosto. Ok? Vamos estar por lá. É verdade. Os Zés vão começar a estar em todo lado. Preparem-se. Preparem-se. Porque os Zés estão a chegar. Vamos para o Vigo, então, Zé? Estamos a deixar-nos para ouvir mais uma banda nova portuguesa e vamos embora. Olha, te prometes, Zé? Olha, te prometes que ouviu um pequeno somzinho, um bocadinho. É o que a vi, Zé. Vamos confirmar isso. Vamos lá para ouvir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vá lá, pá! Ah, já cá estamos. É pá, pá, isto é? Isto é? É assim. Imagina, imagina. Volta então para ouvir a banda Ushimi com a música Wasted. Do álbum This Is Hell. Exatamente. Ou seja, para que eu destruí isto. É o quarto single desse álbum. Vamos lá, então, ouvir isso. É vantagem? Tu, 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 tu. This Is Hell. Hell. É pá, porra. É vantagem. Já tá, já tá. Vamos lá, pessoal. Vamos então para ouvir. Bora lá. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 I'll do this 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 I'll do this